E olha, gente, o que acabou de chegar pra mim, hein? É, olha isso. Minha avenha doces. E a Laurinha já tá aqui me chamando o que quer comer. Eu vou mostrar pra vocês o que que tá aqui dentro, ó. Vamos ver? E olha, gente. Que lindo. Quantas delícias. E a Adriana está com o regime. Olha. Gente, olha quanta delícia. Olha isso. Vou deixar o sabão dela aqui, ó. Vocês vão lá e sigam ela. Porque, olha, não comi ainda, mas deve ser uma delícia, viu? Olha pra aqui. Olha, Massara, quanto recheio. E esse daqui, ó. Essa é a bala. Que delícia. Esse tá da Luka Chubá. Bom dia, gente. E aí, como é que vocês estão? Hoje é sextou, né? E bora fazer o quê? Bora trabalhar, né? Que Deus nos abençoe, nos proteja, né? Nos livre de tudo que é ruim nessa vida. E pedir muita proteção, né, gente? Muita proteção pra Deus. Porque sem Ele a gente não é nada, né? A gente tem o, assim, saúde, disposição, tudo. O resto a gente corre atrás. Mas, primeiramente, a gente tem que pedir a Ele, né? Porque Ele é o dono da nossa vida. Ele é o dono de tudo. E tudo que nos aconteça, a gente tem que ter sempre gratidão. Né? Gratidão por tudo, gente. É... Eu sei que não é fácil. A gente leva uma topada, xinga. Acontece alguma coisa, a gente xinga. Mas, infelizmente, nós, seres humanos, somos desse jeito, né? E bora, bora trabalhar. E tô aqui pensando qual perfume que eu vou passar, gente. Esse perfume é maravilhoso. Eu também amo esse da bicicletinha. Adoro ele. Muito bom esse perfume. Amo, amo, amo. Tá onde, hein? Onde ela veio, gente? Parar. Comendo uma duxa. E comendo minha sardinha, né? É. Tá boa ou não? Tá ótima. Tá vendo, gente? Tô querendo mais. Foi como elas aqui, ó. Tá vendo, gente? Gente, eu que vim aqui comprar uma água. E pedi o quê, Fernanda? Um HB20. Eu pedi um HB20, fia. Pra quê? É a que vende, hein? Ai, seu Deus. Eu tô toda. Eu tô de toda. Foi. Vocês vão querer o quê? Talvez ela disse um HB20. Um HB20. Amarrar. O quê que assim? A gente ia passando direto. Eita, cada blusa bonita, ó. Tá vendo? Quem foi que chamou eu? Quem chamou pra vir aqui? Eu, 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 eu. Tá vendo, gente? Aí ela fica falando... Eu fui ali comprar um presente pra uma pessoa. Aí ela pegou, se presenteou, né? Eu. Aí fica falando que fui eu. Tá vendo que chamei ela? Vou comprar meu short. Pois é, agora vai comprar um short. Gente, tamo aqui, ó. Dando uma passeadinha, né? Uma voltinha. Ela tá ali, ó. Ela só vive ali. Tá, 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 tá. Só vê o dedinho dela. Agora, fazendo o quê? Só Deus sabe. Ai, ai. Tamo aqui, gente. Dando uma voltinha. Já fomos trabalhar. Já fizemos nossos compromissos hoje, né? Nossas obrigações. E agora viemos aqui dar uma voltinha. É isso? Rosa aqui. Gente, olha o cabelo que ela escolheu. Bia, você tá ansiosa. Vou ficar morena de novo, tá? Vai ficar morena? Eu acho que o loiro não deu muito certo. Você identifica mais com morena, né? Vai ficar linda. Troca das morenas. E você pegou um de 80 centímetros. Meus amores, como vocês já sabem, vai rolar o Meryl Street Festival. E acabou de sair o Line Up, tá? Com vários artistas, trap, rap e artista internacional também. Gente, eu tô postando mais coisa lá no meu Bia Pessoal. Porque esse Instagram tá quase caindo. Falta isso aqui pra cair. Então, qualquer coisinha que eu postar aqui, pode cair a qualquer momento. E eu já gastei muito dinheiro aqui com esse Instagram nesse mês. E olha que esse mês nem começou, mas eu já gastei mais de 30 mil. Só pra tentar ficar levantando esse Instagram. Então, eu tô postando as coisas lá no Bia Pessoal. Eu postei um monte de stories ontem. Pra ver se vocês concordam comigo. Porque ontem eu fiquei com dúvida de uma coisa que aconteceu. Então, vão lá, já segue e acompanha. Porque se caso esse lista cair, eu vou pular pro outro. Já tô lá, né? Não façam tatuagem no dedo. Nunca. Nunca.